E começa a fechar o cerco a donos de postos de combustíveis que praticam irregularidades como bombas adulteradas Após denúncias em operação da Polícia Federal, o Inmetro iniciou inspeções e auditorias em 1.620 postos de combustíveis em Goiás Até sexta-feira, segundo o Inmetro, foram 250 postos investigados, 107 autuados com inspeções já concluídas em Anápolis, Goianir e Senador Canedo Estão em andamento investigações em Goiânia e Aparecida de Goiânia Nós já fiscalizamos mais de 2.300 bicos de abastecimento desses postos Nós encontramos 382 reprovações Essa reprovação são itens que são fiscalizados na bomba, onde constata qualquer tipo de irregularidade menos grave E nós fizemos a interdição de 80 bicos Quando então a fiscalização constata uma irregularidade grave Por exemplo, bomba baixa, vazamento de combustível Então são irregularidades que trazem prejuízo ao consumidor Na operação Pesos e Medidas da Polícia Federal, foi levantado que fiscais do Inmetro recebiam propina entre 206 mil reais de donos de postos de combustíveis Dez mandados de prisão foram expedidos, três contra donos de postos e sete contra fiscais Sendo cinco deles de Goiânia e dois de Anápolis O Inmetro, através da sua corrigedoria, já instaurou os procedimentos disciplinares Para poder também investigar essa conduta Se constatar qualquer irregularidade na conduta do servidor Ele poderá sofrer a sanção de uma suspensão até a perca do cargo Obrigado! Obrigado!